E aí, meu povo, eu sou a Marília e vou mostrar nesse vídeo como é a noite aqui de Maragogi. Eu tô esperando aqui, enfrenta aqui a praia, a orlinha aqui, eu amo Maragogi, tem uns coro ali, isso aqui tá na música, às vezes quando eu olho eles tão assim, avançando, mas é isso, vamos ver. Minha expectativa não é das melhores porque eu não acho que Maragogi tem uma noite. E eu vejo muita galera reclamando, eu acredito que às vezes as pessoas pensam que é tipo, é, é, porra de galinhas, jere com a cara, mas não é, tranquilo. Na verdade, eu vim pra Maragogi acho que mais de 20 vezes na minha vida, sei lá, tenho 34 anos, então deve ter sido 34 vezes, talvez, não sei, quase todo ano eu vim quando eu era mais nova, depois fui parando também, mas boto mais de 20 vezes, porém eu nunca dormi aqui no centro de Maragogi, dormi uma vez há muito tempo em Peroba, mas a gente não veio pra cá à noite, e hoje vou conhecer aqui a noite do Maragogi, mostrar um pouquinho pra vocês, o restaurante, deve ter muito rolê de food truck, não sei se vai estar aberto, hoje é domingo, então espero que esteja aberto pelo menos, né, sexta, sábado e domingo seriam pra seus dias mais movimentados, então vou lá descer e vem, que me acompanhe. Passei assim, já vi, passei. Então, estou esperando aqui nesse pousada nacional, Orla, que na verdade no Google é Galé Orla, mas enfim, é isso daqui, isso aqui na pracinha. Bom, não sei lá do Rio, já vi um pessoal daqui de Praia Seminos, movimentado. Tem servideria, tem hamburgueria, acho que até a do Carlinhos Maia, Beburg, e tem mais um sorriso por aqui, tem uma peisonata, é sex shop. A placa de praia também, aberta agora, ela é comida japonesa, até entrei, mas realmente é só comida assim mesmo, eu não gosto. Vim praticamente aqui pro mês, onde tem a plaquinha Maragogi, porque essa rua daqui é só um sentido, então estou no comecinho dela e vou pegar sentido os carros. Tem um gastrobar aqui bem legal, aqui, russo. Russo gastrobar. Vou dar uma olhadinha lá no cardápio e mostro pra vocês. Ah, esse cabelo está descabelado. Gente, meus cabelos, nem pintei, que eu esqueci minha escova de cabelo. E bem bonitinho, já estava aberto de mais cedo. E está enterrado, isso. Depois tem aqui, pizzaria. Tem uns almoços baratos também, se esse é na beira da praia. Galera, que gosta de rocha, aqui tem uma araga rocha. Eu até tenho vontade de ficar nele, eu até fiquei meio assim de mudar pra pousada, mas acabei mudando pra pousada só por causa da paisagem, assim, quando acordar amanhã, já que ele fica em frente pra praia. Aqui ele cobrou R$70,00, seu quarto misto. Foi o quarto misto. E tem R$80,00 o quarto de frente pra praia. E ali onde eu peguei, tem R$115,00. E eu achei um rocha bem legalzinho lá no começo, assim, sempre virando assim na rua, 60 metros. Vou botar o nome aqui, eu não lembro. Como se fosse brecha. Brecha. R$62,00. E tem outros rochas aqui também. Vamos aqui na rua de trás. Tem uns que tem umas plaquinhas. Tem uns ali, lá do Maraga tem uma plaquinha, mas eu perguntei e não tinha. O que eu mostrei das luzinhas, tá? Tá ali ele. O moleque queria cobrar R$70,00 também. Eu não curti muito não o quarto, sabe? As caminhas bagunçadas, mas tem que montar cama ainda e tal. Não curti. Aqui, ó. Tem cara de barro. Achei legal, mas não tem ninguém. Tinha duas pessoas. Hambúrguer aqui. Carlinhos Mojia. Soveteria. Onde está o carro. Onde está o povo ali sentado. E ali já a pracinha onde eu estava, vamos para o outro lado, que é mais movimentado. Lembra que eu falei para o Marga Sandé? Desses que o sujeito não pode aguentar. Aqui, pizzaria Leia Massas e Fins. São esses dois aqui. Show. Meu preço! Passando de ouro. Boa noite. Tem muitas lojinhas também. Lojinhas de artesanato. E está com cara de chuva. Isso. Mara do dia. Essa aqui está errada. Logo depois desse aqui. Milkshake. Eu não entendi assim, não. Mas vou mostrar para vocês. Vamos ver o preço. Mas está bem relativo, porque eu olhei hoje pelo dia. Caldeira. Beleza. Aqui é o almoço. Bora aproveitar aqui. Tem um pedazinho fechado, aproveitando. Tem mais um queque de amarrão, um queque de marinha. E esses centenas de lugares mais baratinhos, na compra de um ganha a outra, R$50,00. O almoço é 20 de manhã, R$20,00. Esse aqui é o sorvete italiano. Ah, sorvete. Ah, esse eu vi o preço. Achei um pouco mais caro. Porque, na verdade, fica olhando mais o preço da agulhinha. R$54,00. R$45,00, R$50,00. Pizza, petisco, pastel, tapioca, cerveja e os pratos. Oito horas agora. Passeios, já vi bastante vendendo aqui na praia. Passeios, já vi bastante vendendo aqui na praia. Olha, olha, vale hambúrguer. Ah, olha. Talvez eu coma ali. Preços de sanduíche, ó. Aqui, R$15,00. Precisa crescer, tem, tá? Abaixo dela, né? O que é que eu acho? Ai, pastel. Ou tapioca. Uma coisa que eu jamais pensei que ia ter aqui. Casa de câmbio. Tá vendo? Maragujá tá muito internacional. Nem apareceu. Olha aqui, ó. Tem um casaco já é a terceira vez que eu passo por eles falando que nem uma doida. Mas vamos lá. Tem artesanato. Deixa eu virar. Vamos usar com as biscoitinhas de Maragujá. Boa noite. Boa noite. Faltamos as comidas. Ah, é um café, bistrô ali, ó. Bonitinho. Quem gosta, minha mãe ia gostar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cheguei nesse lugarzinho assim, as coisas parecem ser mais simples, ó, tem lanchonete, espetinho, tem acarajé, nossa, só pra chamar pra acarajé, também tem um acarajé ali na frente, tem passaporte, então aqui provavelmente tudo é mais barato, tem um cardápio ali na mesa, vou dar uma olhada. Aqui, lanchonete de creperia, crepes, 10 reais, gente, nossa, sanduíches, olha o preço, super, hiper, mega barato, tem uma caixa ali, esqueci, vou mostrar, é americana, americana, não sabia não, aqui na frente também tem a tapioca, Tem almoço aqui também de acarajé, e eu tava chorando aqui, carinho brasileiro, e vamos falar que tem brinquedos para crianças. Tirou a alvadora, mais acarajé, nossa senhora, olha o porta-a-porta aqui também, ó, baratinho, mais crepes e tapioca. Cuscuz, salveito, 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 salveito. Aquele ali é bonitinho, viu? Ah, é hambúrguer, adoro essas vibes assim, 2 por 30 reais. Primeiro estacionamento que eu vejo. Bom, pelas minhas expectativas, eu achei que ia ter uma menor quantidade de coisa. Tem esse restaurante aqui, ó. Parante, não sei não como é dentro. Tem uma área lá na frente, xuxi e vinho, restaurante posado. Bom, ainda tem muita coisa para andar, mas eu pensei que ia ter bem bem nas coisas, porém eu pensei que ia ter mais gente, não acho que tem tanta gente não, para muita coisa que tem, tem muitos lugares vazios também, quase ninguém, tem muita barraca aberta, mas acho que a pessoa já come o dia todinha ali, peixe, essas coisas para chegar de noite e eu não curto muito jantar, jantar de noite, né? Mas tem várias opções, hambúrguer, tapioca, cuscuz, para quem gosta, também tem opções com risoto, massa, quem quiser jantar também é uma boa. E não parou, ó, mas de hamburgueria, estou andando aqui, ó. Aqui, minhas opções aqui, mix, sorvete, conveniência. Nesse espaço aqui, ó, grande. Outra ali, ó, parrilha. E o tal do parmegiano, aqui tem parmegiano. Aí tem isso aqui, ó, narutela, parrilha. Esse dia aqui é hambúrguer. Certo. Ele, o parmegiano. Para quem não é de Maceió, tem vários parmegianos em Maceió. Eu acho um bom restaurante, na verdade, mas é que fofo. Eu tenho lá. Em Maceió, vou vir em Maragogi, não rola. Esse outro aqui, ó, na frente, tocas. Bonitinho. Mas você vê, ó, não tem ninguém, como a maioria. E agora as coisas já estão acabando. Atesanato, tem essa banquinha ali. Ah, o lachoneque bonitinho, ó. Flor do Caribe House. E fim, cheguei no final aqui, ó. Ali, ó, é um negócio de pastel, eu acho. No gelado tropical, pastel e espetinho. Mas tá sem nada. E esse foi o rolê daqui da noite de Maragogi. Espero que vocês tenham visto. E é isso. Não tá lá tão animada, não. Até perdi a fome, mas eu tenho que comer. Então eu vou lá. Tchau. Se gostou do vídeo, dá aquele like. E qualquer coisa, pode me perguntar aí no MudaRotina. No Instagram também como MudaRotina. Bota aqui nos comentários. O que for melhor. Até a próxima. Começou a chover. E eu fui parar no MudaRotina. E eu fui parar no MudaRotina. Fiquei esse primeiro, ó. Cheguei de volta. E eu fui parar no MudaRotina. 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 Obrigado.